Vamos lá pessoal, aula número 17, vamos falar sobre a semeadura do maracujá, ou seja, vamos colocar nossas sementes para germinar, pessoal, vamos fazer a semeadura delas, caramba, aula 17, né, nossa senhora, tá chegando em 20, não, já chegou em 20 aulas, porque tem aula que teve mais de uma, né, teve aula 13, que foram 3 partes, né, caramba, passou muito rápido, mas vamos lá, vamos falar sobre a semeadura do maracujá. Primeiro de tudo pessoal, quando deve ser realizada nossa semeadura, né, pô, recebi, comprei minhas sementes, né, que eu já falei para vocês na aula anterior como é que a gente escolhe elas, mas comprei elas, chegaram para mim, meus saquinhos de mudas, eu já preparei como eu falei também nas aulas anteriores para vocês como é que a gente prepara esses saquinhos de mudas, então já estou com os saquinhos de mudas preparados nas minhas bancadas direitinho, minhas sementes já chegaram, quando eu devo realizar minha semeadura? Pessoal, o mais breve possível, o mais rápido possível, tá certo? Porque quanto mais o tempo passa, menor o poder de germinação das sementes, tá bom? Então, você tem aí um prazo de alguns dias, eu não lembro exatamente quantos dias são para você realizar a sua semeadura sem perder o poder de germinação, se elas estiverem embaladas direitinho, mas não vamos correr esse risco, pessoal, recebeu as sementes, se os saquinhos de mudas já estiverem prontos, como eu já falei para vocês anteriormente, já faça a semeadura, não espere, beleza? Para você não correr o risco de perder poder de germinação e ter depois prejuízo na produção de suas mudas, beleza? No caso do maracujá, pessoal, por que a gente não usa o germinador? Primeiro de tudo, pessoal, eu vou já já explicar para vocês o que é o germinador, que o germinador é muito comum em algumas culturas como o açaí, por exemplo, e quem acompanha a gente no nosso conteúdo sobre o açaí já deve ter visto, e aí pode estar se fazendo a pergunta de por que no maracujá não se usa o germinador, ou sementeira, como algumas pessoas chamam, porque é o seguinte, pessoal, além do maracujá ter um ciclo de produção rápido de mudas, 60 a 120 dias, dependendo do padrão de muda que você escolher, já vão estar prontas, as mudas de maracujá são bem frágeis, pessoal, o sistema radicular delas é bem frágil, tá? Então, esse estresse de fazer a repicagem, essa repicagem que é a translocação de eu tirar do germinador e colocar no saquinho de mudas, pode acabar atrasando ou até atrapalhando o desenvolvimento das minhas plantas, comprometendo o desenvolvimento das mudas, tá bom? Então, a gente evita usar o germinador para o caso do maracujá, tá certo? A gente realmente evita esse uso e a gente já faz a semeadura direto no saquinho de mudas, tá bom? Aqui, ó, um exemplo do germinador para as mudas de açaí, as sementes de açaí, ó, um germinador aqui, é uma bancada com substrato diferente aqui, ó, vocês podem ver, e aqui no lado direito são nossas mudas já se desenvolvendo aqui, nossas sementes germinando e lançando as plântulas, tá? E aí você pode ver que num espaço pequeno você consegue fazer várias plântulas, e isso aí é bom porque proporciona para a gente uma simultaneidade de atividades, porque elas vão passar aqui mais ou menos 30, 45 dias nesse germinador. Então, eu posso, por exemplo, estar preparando meus saquinhos de mudas enquanto minhas plantas já estão germinando, tá? Minhas sementes já estão germinando, isso aí gera uma simultaneidade, uma otimização do nosso operacional, né? Aqui, a gente fazendo a repicagem, que é tirá-la do germinador, e passar elas, como eu estou mostrando aqui para vocês no lado direito, no saquinho de mudas. Então, essa etapa de repicagem, pessoal, para o maracujá, as sementes do maracujá têm raízes muito frágeis. Então, fazer essa repicagem igual a gente está fazendo do açaí, eu acho muito complicado, eu acho muito perigoso, tá bom? Bastante perigoso mesmo. Então, a gente evita de fazer isso com germinador para o caso do maracujá. A gente já faz a semeadura direto num saquinho de mudas, tá bom? Agora, tem gente também, pessoal, e eu não tenho como dar muitos detalhes para vocês, mas tem gente que usa as bandejas, aquelas bandejas de mudas que são bem pequenininhas, né? Tem um espaço bem pequenininho para fazer essa germinação, tá? Então, coloca-se nessas bandejas as sementes de maracujá para germinar, elas vão passar por uns dias por ali, né? Para poder se desenvolver e tudo mais, e posteriormente pega essas mudas que estão lá, junto com o substrato dessas bandejas, e coloca num saquinho de mudas para elas continuarem se desenvolvendo, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, não tenho como dar muitos detalhes, porque a gente nunca fez nessas bandejas, tá certo? E conheço pouquíssima gente que faz dessa forma. Mas, é a mesma lógica, qual é a vantagem de você fazer isso? É a mesma lógica, permite que você tenha a simultaneidade de tarefas, ou seja, enquanto elas estão germinando ali nas minhas bandejas, eu posso fazer outra coisa, preparar minhas bancadas, preparar minhas saquinhas de mudas, enfim. E também porque esse substrato que você coloca normalmente no germinador e nas bandejas, é um substrato que facilita a germinação. É um substrato um pouco mais soltinho, né? Um pouco mais leve do que o substrato usado no saquinho de mudas. Então, tem gente que faz dessa forma também com bandeja para germinar, tá bom? Não tem como dar muitos detalhes para vocês, porque a gente nunca fez isso e conhece pouquíssima gente que faz, mas existe gente que faz dessa forma, beleza? No nosso caso, pessoal, a gente faz a semeadura direto no saquinho realmente, tá? E como tudo na agricultura, pessoal, como tudo na agricultura, tem método para ser realizado. A semeadura não pode ser feita de qualquer forma, tá? Porque uma semeadura feita de qualquer jeito, né? Feita aos trancos e barrancos, ela pode dificultar a germinação das sementes a ponto da gente perder as mudas que nós poderíamos ter, né? Ou seja, a gente colocou as sementes lá, fez a semeadura de um jeito errado e nossas sementes não conseguiram germinar ou germinaram errado e não vingou as nossas plantas, tá? Então, a semeadura tem técnica para ser executada, pessoal, tem técnica para ser realizada, tá bom? Eu vou descrever essa técnica aqui para vocês, pessoal, mas a gente tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e vocês podem, depois que a gente termina essa aula aqui, vocês podem ir lá e olhar esse vídeo passo a passo que fica muito mais didático para vocês. Esse vídeo aqui, para o pessoal que está assistindo no Clube de Membros, ele está direto no nosso YouTube aqui de graça, tá certo? Para o pessoal que está assistindo o vídeo, assistindo o nosso curso na Hotmart, por exemplo, aí já vai estar na sequência de aulas, essa nossa aula aqui, esse nosso vídeo, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui desse vídeo no YouTube para vocês assistirem ele porque depois dessa aula aqui vai ser interessante para vocês verem o que eu estou mencionando na prática, tá bom? Então, vamos primeiro, pessoal, para a nossa técnica de semeadura, para o passo zero, tá certo? Vamos para o passo zero, que tem um passo zero nesse caso aqui, que é a gente fazer a limpeza do nosso saquinho de mudas, tá certo? Ou seja, antes da gente fazer a semeadura, pessoal, antes da gente colocar a nossa semente lá, a gente faz uma limpeza no saquinho de mudas. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas é porque o que acontece? Quando a gente faz nosso substrato com terra, normalmente vem vir um banco de sementes dentro dele, tá? E aí, quando a gente vai irrigando e tudo mais, essas plantas invasoras vão surgindo. E é interessante que a gente faça a limpeza delas antes, por quê? Porque quando nós sermearmos nossa semente de maracujá, pessoal, os primeiros dias de desenvolvimento da planta, do nosso pé de maracujá, da nossa muda de maracujá, ela é muito pequenininha e a gente confunde ela facilmente com matinho que tem muitas vezes no chão mesmo, ou no substrato que pode acabar aparecendo. Então, para a gente evitar que tenha esse tipo de confusão, vamos fazer primeiro a limpeza desse nosso saquinho para garantir que não vai ter plantas invasoras, tá certo? Deixar ele bem limpo, como vocês podem ver na imagem, ó, não tem nenhuma planta invasora no nosso saquinho de mudas, tá? E aí, vamos para o primeiro passo, que é justamente a gente fazer a cova da nossa semente, tá? Essa cova da nossa semente, pessoal, ela é uma cova bem rasinha, tá? De aproximadamente 2 centímetros, tá? Mas se puder fazer até com menos, tudo bem, né? 1 centímetro, 1 centímetro e meio, mas é no máximo aí 2 centímetros, que normalmente dá uma falange do dedo, mas você pode usar até um gravetinho para poder fazer isso, você marca lá 2 centímetros e um gravetinho. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades, tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso palmar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal. Vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal, que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos. Esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas. Nossos e-books vão estar disponíveis para você. Nossos e-books nós já lançamos, inclusive, tá certo? Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar. Tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados, que estão aqui embaixo desse vídeo. Você vai no primeiro link, que é seja membro do canal e aproveite todas as vantagens. Mas pode clicar nele, que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em seja membro. Por R$39,99 por mês, menos de R$40,00, menos de R$50,00. Um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal? Cursos, e-books e tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina, e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo, e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no Clube de Membros. A gente se vê.